Música Fala galera, Alexandre Lepes aqui do canal Pronto Pro Jogo E galera, no vídeo de hoje eu trago pra vocês mais um vídeo de Monster Hunter World E sim, finalmente começou o festival de outono No Monster Hunter World Como vocês já podem perceber A área de encontro do jogo já está toda personalizada Com o tema de Halloween Cheio de abóboras pra todo lado As atendentes já estão vestidas de forma diferente também A gente tem uma estátua gigante de gato De cara de... Tá tudo muito bonito Como acontece sempre de 3 em 3 meses Durante os eventos de troca de estação Onde acontece o evento especial Todas as quests retornam Algumas quests novas aparecem Novas armaduras E a gente vai falar sobre isso aqui nesse vídeo Que mais uma das atendentes toda vestida Bonitinho E a gente vai ter refeições diferentes também E vamos lá O que interessa Vamos falar de todos os eventos E as principais recompensas Que a gente pode estar indo atrás aqui Durante o evento de outono O festival de outono Beleza? Então, primeiro ponto Cerco do Cuve Tarot está de volta Então, vale a pena dar uma dedicada nesse cara aqui Fazer ele algumas vezes Porque a armadura do Cuve é muito boa E além disso, ele premia com várias armas exclusivas Que são muito fortes, né? Que você só consegue no Cerco do Cuve Tarot Então, depois eu posso fazer um vídeo especial Com as principais armas que você pode ir atrás Vai ter armas muito boas de todos os tipos Desde arco, charge blade Vai ter switchaxe, lança Tudo muito bom A gente pode fazer isso num vídeo a parte aí Pra vocês Fiquem ligados e assinem o sininho do canal Pra vocês verem armas aí Que vocês podem correr atrás E vamos aí agora para os eventos A gente tem muito evento retornando aí Esse evento, acordar com o canto do galo Não dá nada de especial Essa missão, encontro entre sol e lua Ela é exclusiva do festival de outono E ela vai te dar os materiais necessários Os tickets necessários Pra você fazer uma dual blade exclusiva desse evento Uma dual blade aí Que ela inicialmente é de raridade 3 Tem ataque 154 Status de sono 90 E ela ainda tem uma outra arma Que eu acredito ser a evolução dela Já tá no nível 7 Raridade 7 Que o ataque é 252 E o status de sono é 120 Beleza? Então faça essa quest aqui Que ela é exclusiva desse evento O sonho de todo caçador É onde a gente começa já ter alguma recompensa Que vale a pena você ir atrás Você vai ganhar os itens necessários Pra fazer a Great Sword Ignition Aquela que foi feita por um fã Que eles colocaram aqui no Monster Hunter World Que ela sai fogo ali É linda essa Great Sword E é uma das mais fortes do jogo Então vem aqui no sonho de todo caçador E faça essa quest Pra conseguir os itens necessários Pra fazer essa espada Beleza? Lembrando que ela tem mais de um nível Você vai conseguir fazer Primeiro nível dela E depois ainda tem que coletar itens Pra upar ela pro segundo nível Não caia na bobeira que eu fiz Da primeira vez Que eu coletei só o primeiro nível Achando que ela só tinha um nível E na verdade ela tem uma evolução muito forte Caos da Meia Noite Durante o Festival de Verão Ele dava itens necessários Pra você fazer uma lança especial Que foi lançada apenas no Festival de Verão Não tenho certeza absoluta Se essa lança continua disponível Mas se você fizer essa quest aqui Você vai saber se você ganhar os tickets necessários Provavelmente a lança tá disponível Do Real é uma quest exclusiva Do evento de Halloween Desse Festival de Outono Onde você vai tá ganhando os materiais necessários Pra fazer duas partes aí De armadura de camada Parte da cabeça Que é uma cabeça de porco E uma cabeça de gato Eu particularmente não achei elas muito bonitas Mas em prol do colecionismo Eu vou tá pegando elas Se um dia eu quiser usar Já tá lá nas minhas skins Beleza? Então fica essa dica aí Evento exclusivo A quest USJ Tratamento Estrela de Ouro É uma quest que vai te dar Uma Long Sword exclusiva Ela apareceu também durante o Festival de Verão E ela vai te dar o nível 1 dessa Long Sword Além disso você vai estar ganhando aí Tanto a coroa pequena Do Great Jagras Com uma coroa grande Então Muito bom esse evento Vale muito a pena fazer Se você ainda não fez E para upar essa Long Sword Para o nível máximo dela Você vai vir aqui Que é o nível 2 dessa espada E você vai pegar essa quest agora Que pela primeira vez Está chegando no ocidente Que é Estrelas Escaldantes do Lazuli Ela vai te dar uma gema Que é necessário Para upar a sua Long Sword Que você pegou no primeiro evento Com isso você vai levar ela Para o nível 2 Beleza? Então fica ligado Primeira vez que esse evento Vem para o ocidente Então já corre atrás Que vale muito a pena Estar fazendo ele A quest Lições da Natureza Você vai estar fazendo Para pegar todo o material necessário Para fazer o robozinho Do seu palico ali Parecido com o Horizon Dawn Aquele robozinho lá Que anda junto com a Eloy no jogo O seu palico vai ficar com a aparência dele Fazendo essa quest aqui Pegando o material necessário Para isso A aprovação Você vai pegar os materiais necessários Para fazer o arco da Eloy E também a armadura da Eloy Além disso Você vai ganhar uma coroa grande Do Anjanah Se você está tentando a platina do jogo Já é uma boa também Adiantar essa coroa do Anjanah Nessa quest específica A missão Código Vermelho Vai te dar Orbis Vermelhos Que é o que você precisa Para estar fazendo A armadura do Dante Lembrando que tem partes Do Dante ali Que são muito boas Por exemplo Com exploração de fraqueza Além disso Você pode estar fazendo A Charge Blade Exclusiva do Dante Que é bem bacana também E ela é elemental de raio Beleza Então fica ligado Vale muito a pena Se você não fez ainda Fazer essa quest aqui Código Vermelho Lembrando que ela vai te dar Orbis Vermelhos também Para você correr atrás Da skin do Dante Que é a armadura de camada Que é muito bacana Também para personalizar E o seu Hunter Beleza Então você vai precisar De duas Orbs Vermelhas Para fazer Essa armadura de camada E mais cinco Para você fazer A armadura completa do Dante Passando para a próxima página Aqui a gente tem O visitante de Eorza Extreme Que é o Berremote Extreme Que está dando muita dor de cabeça Para a galera Se você não fez ainda Ele vai te dar Armadura de camada Draken Que é aquela armadura Que você ganha Matando o Berremote normal E o Berremote normal Dá uma armadura muito boa A armadura Draken normal É muito boa Se você quiser Se exibir Como um troféu Que poucos conseguiram Que é a armadura de camada Dele você vai tentar Matar esse cara aqui E esse cara é hardcore Se você não matou ainda Mais uma oportunidade Para você juntar Uma equipe E tentar matá-lo E conseguir essa armadura De camada Jogar conversa fora Não dá nada demais E o Ku O que mesmo Também não dá nada demais Recebendo glutões É uma quest Que vai te dar vales Você poder utilizar ali Durante a refeição Ou você pode utilizar também Antes de uma quest Para aumentar a sua sorte Fica ligado Que você vai ganhar vales Fazendo essa quest Guerra Cruel Na seu Vagulha Vai ter uma alta taxa De cair aí Esferas de armadura Que normalmente São utilizadas Para estar upando As nossas armaduras Se você quiser Farmar Esfera de armadura É uma quest boa Para você fazer isso Carne com osso A missão Carne com osso Não vai dar nada De especial A missão do Kirin Um mito Também não vai dar nada Especial Só itens mesmo Do Kirin Caso você esteja precisando A Gangue do Veneno Vai te dar algumas Comendações Que você pode Precisar Em armaduras Muito específicas Que as vezes Pede na investigação Que as vezes pode pedir Em algum evento Observe a Aurora Você vai estar fazendo Se você estiver precisando De alguma armadura Do Magdarius Também ela não tem Nenhuma premiação Especial Além daquela Que a gente já viu Completando o jogo E farmando ele Arranhando com o Chamos Ele vai estar te dando Uma bandagem Que tem resistência De fogo Se você tiver Alguma build Baseada em resistência De fogo Que você precisa disso É uma boa Fazer isso aqui Para pegar essa bandagem Essa quest É um sucesso fugaz Vai te dar uma bandagem Uma parte do capacete Que tem a skill De resistência Atordoamento Então se você tem Alguma build Baseada em resistência De atordoamento Pode ser uma boa Também fazer essa quest Essa quest Amantes de Ovos Unidos Ela vai te dar Uma parte Da cabeça Do Kulo Yaku Que tem a skill Que é utilizado Para você Ganhar velocidade Quando você está Segurando um item Então se você quiser Fazer uma build Por exemplo Para completar Algumas quests Que você tem Que entregar itens Quando você está Segurando o item Você fica muito lento De repente Você pode farmar Isso aqui Para agilizar Algumas quests Opcionais Que você não tenha Feito ainda Por exemplo Um exemplo De quest de entrega É essa tremendão Tremendão Que vem logo depois Você pode até Utilizar esse skill Que você ganha Aqui anteriormente Se você for Já a cabeça Do Kulo Yaku Para agilizar Onde você entrega Dez treme-tremes Entregando isso Você vai ganhar Material necessário Para fazer Uma cabeça De serpente Que tem a skill De alcance amplo Que normalmente É utilizada Para você Meio que ser Um suporter Todos os itens Que você usar Os seus amigos Que estão por perto Vão colher os benefícios Disso Mega potion Item para aumentar Ataque Item para aumentar Defesa E tudo mais É uma skill Muito boa Principalmente Para ser usada Nos monstros Arque aguerridos Que a gente tem Para usar No behemoth Para usar No arque Kirin Para usar No arque Valhazak E por aí vai A quest Ameaça tripla Ela tem alta chance De cair adornos Porém Não são adornos Assim tão raros Ela vai te dar Adornos ali Que você encontra Enquanto está fazendo As quests Que zera o jogo Eu particularmente Não sei se vale Muito a pena Deixo aí a opinião De vocês Mas eu acho Que vale mais a pena Investir Em monstros Aguerridos E também Arque aguerridos Para ganhar adornos Melhores A quest Rolê com o Uragã É outra quest Que você vai estar fazendo Para ganhar esferas De armadura E estar melhorando Seus equipamentos Dando upgrade Nas suas armaduras O blues Do verde profundo Já é uma quest Para quem está Querendo platinar O jogo Pegar as coroas Você vai ter Alta chance De ganhar A coroa pequena E a coroa grande De todos os monstros Que aparecem ali A dica que fica É que você pode Entrar na quest Ver o tamanho Do monstro Por exemplo Se você viu Que ele é pequeno Você pode matar Só aquele monstro Que você está querendo E depois Aperta start E vai em retornar Missão Não abandonar Missão Se você abandonar A quest falha Se você retornar Da missão Você consegue pegar A coroa Se aquele monstro For pequeno Então É uma dica Para você tentar Agilizar E correr atrás Da platina Aproveita Esses eventos Foi assim Que eu fiz Boa parte Das coroas Eu aproveitei O evento Do verão E peguei Todas essas coroas Aqui Então o blues Do verde profundo É uma quest De coroa Pequena E grande Com alta chance De aparecer Pelo menos Um ou dois Ou até mais monstros Com coroa pequena Ou coroa grande Bolero da selva agulha A mesma coisa Valsa coralina A mesma coisa Ópera efluvial A mesma coisa E recesso Do rock and roll Também É a mesma coisa Focada Em alta chance De você pegar A coroa Dos monstros Que estão Nessas quests Beleza Essa outra Quest aqui É assim Que as revoltas Começam Do diablos Basicamente É se você quiser Farmar material Do diablos Normal E do black diablos Não tem nada De especial Mas pra você Tá farmando O chifre Dele Que é bastante Raro E algumas Outras partes Que você pode Precisar Do diablos Pra fazer Algumas Das armas Do diablos Que costumam Ser muito boas Aqui a gente Começa Os monstros Arque Aguerridos Quando eles Tem Ao redor Deles Laranja São os Monstros Mais fortes Do jogo Se você Matar O Arque Valhazaki Você pode Estar fazendo A armadura Alpha Dele Que é a armadura Mais forte Que é diferente Do Valhazaki Normal Que a gente Já fez Então É uma boa Você tentar Juntar Uma equipe E fazer Isso aqui Além De fazer A armadura Dele Você pode Estar fazendo Armadura De camadas Também Que ganhando Os tickets Especiais Dessa quest Você consegue Fazer Tanto armadura Como uma armadura Extra De camada Mesma coisa Aqui No Kirin Você pode Estar fazendo Armadura Alpha Do Kirin Que vai ser Uma armadura Muito boa Também É uma armadura De camada Extra Que você Faz Ganhando Os tickets Dessa missão Específica Dele Arque é Guerrido Mesma coisa Aqui na Do Teostra Arque é Guerrido Você pode Estar fazendo Armadura Alpha Dele Ganhando Tickets Também Para fazer Armadura De camada Do Dante Que vai precisar Dos orbs Vermelhos Daquela outra Quest Que a gente Já falou E vai precisar Dos tickets Aqui Do Teostra Olho Da Tempestade Você vai Estar Fazendo Armadura Alpha Do Kuxala Da Hora Inclusive Tem vídeo De análise Dessa armadura Do Kuxala Aqui no canal Se você Não viu Aproveite Para conferir Essa análise Vou deixar Na descrição Lembrando Que além Da armadura Alpha Você pode Fazer Também Armadura De camada Que você Ganha Com os Tickets Aqui Do Ark Kuxala Da Hora E essas Armaduras De camada Você pega Lá no centro De recurso Onde ficam As investigações Essa quest Aproveite O momento Você vai Enfrentar O Devil Joe Aguerrido E ela Dá Muitos Pedriachos Que são Joias Mais raras E vai Dar Também Adornos Mais raros Então vale Muito a pena Eu farmei Na última vez Que o Devil Joe Aguerrido Apareceu E eu ganhei Muita coisa Boa Então Essa quest É uma Quest Boa Para fazer Várias Vezes Guardião De outro Mundo É a Quest Do Xenogiva Vale a pena Fazer Também Se você Não tem As partes Da armadura Dele Ainda Para você Ganhar Por exemplo A skill De fio Navalha Que é Muito boa Para ser Utilizado E melhorar A fiação Da sua Arma Com isso Você vai Dar mais Dano Crítico Nos monstros Vale a pena Uma tarefa Simples É para você Farmar Investigação E farmar Também Nível De pesquisa De monstros Aguerridos Então Vai ser Bom Se você Está Querendo Quests Com premiação Boas De monstros Aguerridos E Rastreamando Encomenda Já é Na fenda Do ancião Vai ser Bom Para você Farmar Pesquisa E investigações De Elder Dragons Ganhar Algumas Quests Melhores Pegar Algumas Investigações Que dão Premiações Boas Dos Elder Dragons Nessa quest Neve E Flores De Cerejeira Normalmente São quests Utilizadas Para você Farmar Rank Para você Ganhar O dobro De experiência E subir O seu rank De caçador Mais rápido Tanto Neve E Flores De Cerejeira Como Nariz Por Olho Vão ser Quests Focadas Em específico Para você Subir O seu rank Mais rápido Do Basel Gaguerrido Ela não tem Nada demais Mas vai te dar Alguns drops Bons Também Pode dropar Dornos bons De repente Cair até Um pedriacho Mas se você Quer pedriacho Com maior Frequência Eu te recomendo Eu te recomendo Fazer A do Devil Gaguerrido E a do Usurpador Que é essa Que tem o Nerd gigante Tem o Teostra E a Lunastra Essa aqui É muito boa Também Tem alta chance De você Ganhar Itens muito bons Tanto adornos Bons Como pedriachos Beleza De forma geral Esses são os Eventos Agora a gente Vai dar uma Olhada rapidinho Nas arenas Que tem algumas Coisas Também Exclusivas Do evento Aqui nas arenas A gente tem Alguns desafios Por exemplo A infestação De Vespóide Você vai pegar Os tickets E materias Necessários Para fazer A armadura Do besouro Outra que a gente Tem aqui Essa aqui Do barote Ela vai te dar Tickets necessários Para fazer A armadura De Street Fighter 5 Do Ryu E você ainda Vai ganhar Uma coroa gigante Do barote Então vale a pena Você está fazendo Também Se você não fez Esse desafio Surto de Gajalaca Ele apareceu Durante o verão Também E ele vai te dar Tickets necessários Para você fazer A armadura De borboleta Alpha Beta Abelha Rainha Alpha Beta E a skin De borboleta Beleza Aqui Essa imperatriz Em pleno esplendor Você vai estar fazendo Ela tem 1, 2 e 3 Baseado nas armas Que você vai querer jogar Você pode escolher Aqui Ela vai te dar Tickets necessários Também Para estar fazendo A armadura Da Sakura Do Street Fighter 5 Então se você Quer pegar A armadura Da Sakura Essa quest Que você vai ter Que fazer E aqui Essa do Nerd gigante Também Vai ser Vai ser Para você Estar pegando Tickets Para fazer O set Completo Do Rio Esses são Os principais Eventos Que você precisa Saber Que são exclusivos Agora Que retornaram Durante O evento O evento De outono Beleza Outros detalhes Se você Quiser Saber Do evento De outono Você pode Vir aqui Por exemplo Em guia de jogo Tutoriais Festival Do safra Do outono Ele vai te dizer Aqui Por tempo limitado A sua equipe Atenderão Todos os caçadores Usando belas roupas Da estação Um prato especial Da estação Vai estar disponível Ele fala Também Que a assistente Vai ter uma roupa Especial Daqui a pouco A gente vai lá Mudar a roupa Da nossa assistente Além disso As vendas Durante o festival As instalações Vão oferecer Vendas diferentes Todos os dias As missões De evento Muitas delas Retornaram A gente acabou De mostrar Bônus de login Durante o festival De outono Ele vai te dar Dois vales Da sorte Que você vai utilizar É claro Para aumentar Suas chances De ganhar itens raros E o bilhete Safra de outono Que vai ser utilizado Para você ganhar As armaduras E os itens especiais Do festival de outono A gente vai lá No ferreiro Daqui a pouco Dar uma olhada Caçadas limitadas Lá no centro De recursos Vão estar se renovando De forma diária E você vai estar Ganhando também Fogos e bilhetes Da safra de outono Fazendo essas Caçadas limitadas Todos os dias Durante o festival Então um diferencial Do festival É esse Renova as caçadas Limitadas Todos os dias Vamos lá no ferreiro Rapidinho Para a gente olhar As armaduras Aqui no ferreiro Vamos dar uma olhada Aqui em armas Por exemplo A espada longa Que a gente comentou Por exemplo Ela vai estar aqui A lâmina estrela Do lazuli Está vendo Então você vai fazer Essa aqui Com aquela quest Que a gente comentou Se você for melhorá-la Vou mostrar aqui Ele vai aparecer aqui Que você precisa De uma orb Então você vai fazer Aquela nova quest Que está disponível Da OSJ Que vai te dar Essa gema especial Para você estar Ocupando Essa long sword Exclusiva aqui Estrela do lazuli Beleza? Outra coisa Vamos formar Armadura aqui Vamos dar uma olhadinha Aqui ó Safra Provavelmente Essa aqui é a armadura Que a gente ganha Durante o evento Ela precisa de bilhete De safra do outono Então você vai estar Logando Todos os dias E completando As quests Limitadas Todos os dias Para ganhar Esses bilhetes E terminar De farmar Essa armadura Ela tem Cogumelaria 1 Constituição 1 Indignação 1 Resistência a tremor E foco Todas nível 1 Mas O interessante É que Ela tem Dois adornos Então Pode ser encaixada Em algumas builds Aí ó Porque Tem adorno nível 2 E tem adorno nível 1 Em alguns casos Isso aqui pode Encaixar na build Que você está fazendo É uma boa fazer E ter Essas armaduras Aqui que são Bem tranquilas De conseguir Basta estar logando No jogo Todo dia Fazendo as quests Fazendo as quests Limitadas Você vai conseguir Farmá-la Beleza Aqui no centro De recursos Tem Essa entrega Chamada Hora da safra Que você vai precisar De 5 bilhetes De safra De outono Completando as quests Limitadas Do dia Ou mesmo fazendo Login Todos os dias Você vai ganhar Esses bilhetes E vai ganhar Armadura em camada Vai estar trocando Aí Para quem não sabe Armadura em camada Você Pega Ela é diferente Você vem aqui Opções de armadura Então aqui Que você vai estar Usando Armadura em camada Está vendo É para ficar Por cima Da armadura Que você está usando Do mergulhador É uma Por exemplo Aí como é que fica Então tem hora Que você Tem umas armaduras Feias Que não combinam Aí você coloca Armadura de camada Por cima Certo Então vale a pena Pegar algumas armaduras De camada Durante esse evento Aqui no quarto Você vai vir Em mudar A roupa Da assistente Essa é a roupa Comum dela E essa é a roupa Do festival de outono Então Fica mais bonitona Diferente Acontece só De vez em quando Então vem cá E faz Essa mudança Para deixar ela Mais legal Então é isso Eu acho que Esse é o essencial Que vocês precisam saber Para curtir Esse festival de outono Muita coisa bacana Para a gente Estar indo atrás Para a gente Estar caçando Se ficou alguma dúvida Ainda Deixe aí nos comentários Que eu vou estar Correndo atrás Para responder A sua dúvida Se faltou alguma coisa Comente aí também Para informar Outros hunters Para ajudar a comunidade Para a galera Poder ver nos comentários Alguma informação Importante Que faltou No mais É isso Espero que vocês Tenham gostado do vídeo Quem gostou Não esquece De dar aquela voadora De dois pés No like Recomendar para os amigos Compartilhar Vocês estão ajudando Demais o canal Beleza Se você não é inscrito No canal Fica o convite Para se inscrever E se você já é inscrito Não esquece De assinar o sininho Para receber a notificação De novos vídeos E lives Que a gente vai fazer Durante o evento De outono Beleza Eu vou fazer lives Para ajudar vocês Aí também Não deixem ainda De conferir A série de tutoriais Que está saindo De todas as armas Está bem completo Aqui no canal A gente está quase No final Beleza Mas é isso Eu vou ficando por aqui Espero ver vocês Nos próximos vídeos Um forte abraço Valeu E fui Amém Amém